Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma sobremesa super cremosa que fica uma delícia e vai bem em qualquer ocasião Então, bora para o vídeo Em uma panela a gente vai colocar uma lata ou uma caixa de leite condensado Se você quiser pode usar o leite condensado caseiro, vou deixar aqui na descrição a receita 200 gramas de coco ralado Uma colher de sopa de manteiga ou de margarina Vamos colocar também uma colher de sopa de amido de milho para dar consistência na nossa receita mais rápido Tenho aqui uma xícara de 240 ml de leite Agora a gente vai ligar o nosso fogo em fogo médio e vai ficar mexendo esse creme até ele engrossar e desgrudar do fundo da panela Assim que o seu creme começar a levantar fervura, você vai continuar mexendo por mais uns 3 minutinhos Aí já vai estar bom É só você apagar o fogo e acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite de 200 gramas Prontinho, agora é só a gente passar o nosso creme para uma travessa E em seguida levar para a geladeira enquanto a gente faz o creme de chocolate Pessoal, aqui eu raspei tão bem a panela que eu vou fazer o creme de chocolate nela mesma O creme de chocolate é basicamente a mesma coisa do outro A gente só vai trocar o coco por 6 colheres de sopa de chocolate em pó Tô usando aqui o chocolate 50% cacau Aí pessoal, é a mesma coisa, a gente vai ligar o fogo no fogo médio e vai ficar mexendo sem parar Até o nosso creme ferver e ficar bem cozidinho Tá vendo pessoal? O mesmo esquema do creme de coco A gente vai apagar o fogo, vai colocar o creme de leite e vai mexer muito bem Agora é só a gente despejar o creme de chocolate por cima do creme de coco Aí você vai colocando assim delicadamente para o creme de chocolate não afundar no creme de coco Prontinho, agora é só a gente voltar com a nossa sobremesa para a geladeira Agora para ela gelar por completo Aqui a minha sobremesa já está bem gelada Eu vou fazer uma decoração com coco e granulado de chocolate E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se for inscrito, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Beijos e até a próxima receita.